Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma Regina Marguerita. Primeiro, o disco da pizza que a gente tem que abrir a massa, de tamanho de 30 centímetros, mais ou menos. O molho, bem distribuído o molho, as bordas, mussarela de buca, a mussarela de buca, ela bem soltinha, pra ela derreter bem ao forno. Tomado cereço, pra segurar o forno. Simples. A doar de 1 minuto a 2 minutos ao forno. Tem que ter muito cuidado na hora de pegar. Tem que esperar ela dourar, porque é só. Agora o Angelical. A goa. A doar de 1 minuto a 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 1 minuto